gente eu vou mostrar pra vocês a música do pendurinho que pendurinho inventei agora tá batendo a jaca aqui ó aí eu vi uma musga excelente chama-se musga do pendurinho quer dizer que da jaca que ó ah tô cantando é o zin de ano não canta de jeito ó o pendurinho dá um som bonito Eita Carol, pendurinha, pipipipoca, pipipoca, é rapaz, isso aqui é o jacão, jacão da louca, ai meu, jacão da louca, é rapaz, não gosta do macaco, ah, macaco não gosta, ah, pendurinho, 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 ah, pendurinho na merda, pendurinho.